Oi, Felipe, Ana, bom dia pra vocês e pra todos os ouvintes. Pois é, eu falo ao vivo aqui da porta do Hospital Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo, uma só que é referência aqui da região, foi referência, inclusive, de Covid-19 durante a pandemia, mas recentemente tem passado por vários problemas, denúncias de profissionais, também de pacientes, falta de insumos, medicamentos, de médicos, principalmente nas cirurgias ortopédicas, as pessoas esperando semanas pra realizar essas cirurgias. Por causa disso, a Secretaria de Saúde montou uma espécie de gabinete provisório aqui no hospital durante as últimas duas semanas pra tentar identificar esses problemas e propor melhorias. O secretário de Saúde, Eleus Spai, vai estar agora dentro do hospital, desde as oito e meia da manhã, em reunião com a diretoria médica, e já já vai conversar com a gente e dar os detalhes. Mas, o que a gente já sabe é que foram identificados problemas de logística e também operacionais dentro do hospital. Por exemplo, era muito comum faltarem fraldas em um dos andares e o almoxarifado ter vários pacotes fechados, que não eram repostos. Então, muitos problemas assim vinham acontecendo. No início do mês, a gente conversou aqui na porta do hospital com a Angélica e ela contou pra gente que a sogra dela estava quase uma semana em um dos leitos do hospital com uma fratura exposta e esperando cirurgia. A mãe do meu falecido esposo, ela está internada aqui desde o dia 26, ela sofreu uma fratura exposta no fêmur e ela necessita de cirurgia. Porém, a ortopedia aqui tá um caos, não tem médico. Eu já entrei em contato com assistente social, já fui na ouvidoria. Eles informaram pra gente que 12 ortopedistas, eles solicitaram desligamento, não tem ortopedista no hospital suficiente pra demanda e que não tem material pra fazer cirurgia, principalmente cirurgia de fêmur. A ortopedia é, de fato, a principal demanda, a principal crítica aqui no hospital Vila Penteado. Segundo a Secretaria de Saúde, as cirurgias que estavam em espera já foram realizadas. E, além disso, o governo paulista planeja um mutirão de cirurgias ortopédicas que deverá ser lançado ainda nesse ano com todos os 645 municípios e 17 departamentos regionais de saúde. Então, nesse caso, a demanda de todo o estado é mapeada e aí distribuída nos hospitais participantes. Então, nesse momento acontece essa reunião. Já, já a gente vai poder conversar com o secretário de saúde, entender se tem mais algum hospital que vai entrar nesse mapeamento, nessa investigação mais minuciosa da Secretaria de Saúde pra propor ações. E aí a gente traz mais tarde aqui as novidades, Ana e Felipe. Isso aí, vamos acompanhar pra ver o que vai ser trazido de novidades nesse hospital que já está sob intervenção e que precisa de mudanças, de melhorias, assim como muitos hospitais públicos, né? Que estão com menos pessoal do que o necessário, menos equipamentos do que o necessário. Muita gente à espera de exames, de cirurgias e é importante que esses hospitais passem, de fato, por uma reconfiguração pra atender a todos. Maira, só pra confirmar, a reunião acontece que horas? A partir de que horas a gente já vai ter algo aí anunciado? A reunião tá acontecendo agora, desde as oito e meia da manhã, isso. Pelo que eu consultei aqui, já tá quase terminando, então já, já a gente deve ter uma fala do secretário. Vamos ver, dá tempo ainda, a gente pode trazer isso ainda dentro do Manhã Bandeirantes, trazer uma satisfação aqui pro nosso ouvinte também. Valeu, Maira, bom trabalho por aí. Pra vocês também. 10 e 32, e você ouvinte que tá nos acompanhando e tem reclamações do sistema de saúde, alguma denúncia pra fazer, pode entrar em contato aqui com a gente também. Você sabe que muitas vezes essas questões chegam pra nós, principalmente por meio aqui do nosso ouvinte, né? Que tá sentindo na pele o que tá acontecendo, que chega ali no posto de saúde e não encontra medicamentos. Aliás, esse é um problema que deu uma reduzida, né? À medida que a pandemia foi passando, né? Que a Covid-19 começou a virar algo de menor temor, as farmácias foram se reorganizando pra oferecer medicamentos, mas ainda temos alguns que, vez ou outra, a gente recebe aqui a informação de que tá em falta. ó, fui lá buscar um medicamento pra pressão alta, pra estômago, né? E não encontrei. Então, aproveita e usa o nosso WhatsApp pra mandar mensagem e falar com a gente aqui sobre isso também.